Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro explodiu enquanto abastecia em um posto de combustíveis nesta terça-feira, 26 de julho, na zona norte do Rio de Janeiro. O motorista de 67 anos ficou em estado grave. O veículo estava abastecendo com o GNV, gás natural veicular, e o motorista abrindo porta-mala quando houve a explosão. Com o impacto, ele foi arremessado a alguns metros do carro, um Peugeot, que ficou completamente destruído. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira. Um frentista também acabou se ferindo. Lucas Claro, para o Rápido Noir. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho.